A nossa equipe da TV Difusora se encontra aqui no bairro Almiro Paiva. Mais precisamente aqui na residência da Áurea Maria. Essa mulher aqui que vocês estão acompanhando nas imagens. A Áurea, gente, ela foi uma das beneficiadas do programa Minha Renda, que é um programa do governo do estado do Maranhão, em parcerias com as prefeituras e também o deputado estadual Roberto Costa. A Áurea já está aqui com o seu carrinho, como vocês estão acompanhando nas imagens. Já comprou aqui todo o seu material para trabalhar, que é o refrigerante, já comprou a água mineral, para vender nos eventos que acontecem aqui no município de Bacabal. E a Áurea vai falar aqui com a gente da felicidade, rapaz, de ter recebido esse carrinho através do deputado Roberto Costa, que ajudou também bastante aqui a Áurea. E ela vai falar um pouco sobre esse assunto. Áurea, recebeu já o seu carrinho, felicidade muito grande, não é isso? É, só tenho de agradecer ao Roberto Costa, que ele me deu essa oportunidade. Amanhã já vou trabalhar, já comprei aqui as mercadorias. E eu só tenho de agradecer. Roberto Costa, tu está de parabéns. Tu é povão da gente, viu? Muito obrigada. E já comprou tudo aqui, né? Amanhã já vai trabalhar, vender a sua água, o seu refrigerante. É, vender água, mineral, refrigerante, vou vender caldo de ovos, picolé. Roberto Costa na cabeça e no coração. Continua assim, só tem a ganhar. Rapaz, e o carrinho aqui é bom, né? É espaçoso, viu gente? Tem aqui a caixa de isopor para colocar aqui o refrigerante, água mineral. Tem esse espaço aqui também, ó. Como vocês... O dinheirozão aqui, ó. O dinheiro que vai vir é cheio. O fé em Deus. É, fé em Deus, primeiro lugar, Deus, segundo, Roberto Costa. Triste, rapaz. Então tá aí, gente, né? Faça aí que nem a Aura, né, rapaz? Diferente de outros casos, que tem gente até querendo vender aí, né, Aura? Triste, né, você que vê essa situação. Se você for trabalhar, que ele deu, foi para nós trabalhar. Vamos mostrar que foi o Roberto Costa que deu. Não vender, que nós precisa. Para que que vão vender? Que ele deu a oportunidade para nós trabalhar. Vocês estão vendendo. Aí fica até feio para nós. Verdade. Isso aqui, gente, a Aura aqui, né, moradora aqui do bairro Almiro Paiva, viu? Já recebendo aqui o seu carrinho, né, do programa Minha Renda. Parabenizar o governo do estado, parabenizar o deputado estadual, Roberto Costa, né? Sempre ajudando a população, não só da cidade de Bacabal, mas também de todo o estado do Maranhão, viu, gente? E a nossa equipe acompanhando aqui toda essa situação, vemos aqui acompanhar de perto, né, a Aura aqui, né, essa vendedora, que já vai começar a trabalhar com o seu novo carrinho, viu, aqui na cidade de Bacabal. No centro cultural vendendo, Roberto Costa vai comprar água mineral lá na minha mão. Bom, manda ele aí, comprar o refrigerante, água mineral, caldo de ovos e amendoim. Bom, rapaz, tá certo. Muito obrigado aqui, a Aura. Vamos aproveitar aqui, vou conversar com a dona Maria das Graças. Mãe da Aura. Dona Maria, sua filha recebeu aí o carrinho, né, do programa Minha Renda, através também do deputado Roberto Costa. O que a senhora tem a dizer aí? Ah, o que eu tenho que dizer é que, mais uma vez, eu vou dizer, que eu já falei, né, que ele é um homem de Deus, um homem de teu coração grande, ele se lembra dos pobres, dos necessitados. Então, eu tenho que agradecer a Deus e pedir que Deus abençoe ele mais e mais, e guardar ele debaixo do sangue dele. Muito obrigado. Tá aqui, gente, dona Maria das Graças, né, aqui na residência da Áurea Maria, viu, gente? Então, é isso, né, o programa Minha Renda tem como objetivo, né, ajudar essas pessoas, né, a ter o seu empreendimento próprio, assim como a Aura, outros bacabalenses também, mulheres, né, receberam também o seu carrinho para começar a trabalhar e ganhar o seu dinheirinho aí, honesto, né? E tudo isso sendo acompanhado aqui pela nossa equipe da TV Difusora. E tudo isso sendo acompanhado aqui pela nossa equipe da TV Difusora.